Música Menos de 30 dias separam a 20ª Feira Comercial Industrial e de Serviços, a Expo Vale 2016 da Comunidade. A exposição começa no dia 11 de novembro com solenidade oficial de abertura programada para 6 da tarde e terá duração de 10 dias. Os 62 mil metros quadrados do Parque do Imigrante vão abrigar atrações diversas e concentrar negócios por parte das cerca de 270 empresas que se preparam para o evento. A montagem básica inicia no dia 24 de outubro. Os pavilhões estão com todos os espaços praticamente preenchidos. Uma das novidades na área negocial deste ano é o duelo de gigantes, do qual vão participar 10 marcas de automóveis. Ainda restam alguns estandes e em especial na área externa, onde as empresas têm vantagens quanto à área disponível para expor as suas mercadorias. Na parte artística estão confirmadas apresentações do grupo TOL, das duplas João Neto e Frederico e Pedro Paulo e Alex, da banda Tchê Garotos e do projeto Cabaré, com Leonardo e Eduardo Costa. Com exceção de Tchê Garotos, em que a entrada é o mesmo valor do acesso à feira, os demais estão com ingressos à venda na Secretaria da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a CIL, nas filiais das lojas Dúlios, no Poço Facina ou através do site ticketemais.com.br. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti